Mais cultura pra você em 2015. A sétima temporada do Espaço Mix vem com tudo. Fabrício Pietro guia você pela cena artística de São Paulo e apresenta entrevistas exclusivas com quem faz a vida cultural da cidade. Todas as terças e sextas, às nove da noite, acompanhe a sétima temporada do Espaço Mix. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho